O Bela, onde que a gente tá agora? No Shopping Germânia! É esse então? É esse! Agora nós vamos degustar? Vamos! Tá chique, né? Quantos shoppings você vai deixar o bebê? Um de cada! Um de cada? É! Mas quantos vai ter pra ver? Ah, não sei, vamos ir pra lá! Vai ter que ser pelo menos uns 10 de cada? Que 10 de cada? 3 tá ótimo! Ó, de um eu apertei e subiu pra 3! Tem que ser uns 5 copos pelo menos! 5 copos! 3 de cada! Não, um de cada, 3 tá bom! Nossa, tem de nada agora! 3 diferentes, você prova um copo de cada! Não, tem que ser 4 copos de cada! Aí tá bom! 4 copos! Agora é minha vez! Eu não deixei você provar o vestido! Quantos vestidos você provou? 3! Então, eu vou provar quantos eu quiser aqui no show! Não, mas só 3! Olha quem vai dirigir, né? Não, você vai beber pouquinho! Eu sou o copiloto! É, aí chegou a minha vez! Será que o show vai acabar aí? Eu vou poder provar pelo menos 5 copinhos de cada? Como é que vai? Prazer! Tudo jóia? Tudo bem? Prazer, Guilherme! Tudo prazer! Como é que você tá? Tudo bem? Trouxe até um copiloto aqui! Trouxe um copiloto aqui! Trouxe um copiloto! Olá! Tudo bem? Pra poder me ajudar! Pra poder me auxiliar e poder me ajudar! Agora é minha vez! Olha só! Nossa! Olha ali, Isabela! Que delícia! Ó, você vai ter que fazer assim! Você que vai dirigindo e eu provo tudo! Eu vou! Hã? Eu deixo você provar! Eu vou dirigir! Olha aqui! A gente põe em agê pra dirigir! Olha aqui! Olha aqui, Isa! Vê se tá gelado lá, Bela! Tá? Não tá gelado! Tá congelando! Tá congelando! Tá congelando! Nossa! Olha que legal! Eu vou levar uma dessa embora também, Bela! O que você acha? Tem o Pilsen, Purumaut, Chope Black, Chope Vigênio, Chope Sprint, Chope Ipa... É Chope de mais da conta, Bela? Chope I! Isso você fala que não! Ace Bear! É o que? Olha aqui! Chope o quê? Ace Bear! Nossa! Tá sabendo legal, hein? Chope Ipa! É o que? É o que? É o que? É o que? Chope Ipa! Isso que ela tinha colado, amor! É a chopeira! Isso é uma chopeira! É a chopeira! É estilo... Como é que chama isso aí? Sax! Sax! É o meu sax do violão! Nossa! Eu não tinha percebido! Um violão! Um violão! Onde é que tá? Um violão! Porra, que maravilhoso! Hã? Mas é mais maravilhoso ainda quando sai o trem dentro dele, assim, ó! Agora eu olhei! Esse aí é o que vai colocar no meio da festa, né? Pro pessoal chegar e tomar! Agora esse aqui, olha aqui! Eu não tinha percebido! É o corpo de um violão! Hã? Porra, sabe o que vai acontecer com esse violão aí? No meio da... Final da festa? Vou tá agarrado na perna dele! Vai! Sim! Caído! Isso vai! Vamos ver aqui! Isso aqui é cachaça? Olha o copo de copo! Lindo! Olha que copo! O meu já vou levar! As canéricas! As canéricas! Olha aqui! Na faixa! As canéricas! Nossa, que linda! Vê essa aí, então! Que linda! Nossa! Nossa, amor! Vai quantos ml um copo desse? É um litro? 500 ml! 500 ml? É! E essa aqui, o que será que é? Não sei, o que que tá escrito aí? Cerveja brilhante! Brilhante? Coloração amarelo dourado, legou a formação e permaneceu disponível! Se é uma gorebate e se complementa ao lepre dulçor proveniente do malte! Nossa, olha isso! Olha o leão de cada jeito! Olha aquela ali de milho dela! Essa linha é amazônica, só! Amazônia! Gostou? Gostou? Gostou! Aqui tá dando pra escolher, não é só! Com o trigo, com o bietro, 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 com o bietro! Não engorda? Não engorda! É sério? Engorda bem menos que a sua! Então vão levar uma caixa! Aí nós toma de segunda a sexta! Hã? Você não quer mais nada, né? Amor, e olha essa... O que é essa reserva da prata, Bela? Não, vem ver a luz! Ai, ligou! Olha só! Amor! Meu Deus do céu, amor! Eu imaginei no final da festa aí! Nossa! No final da festa eu vou estar vendo 20 cor nisso aí! Vai! Hã? Adorei! E eu então? Você gostou? Vixe! Chique demais! Oh, gostei do barril aqui, hein! Olha o barril! Então, o pessoal vai saber daqui a pouco! Qual que vai ser o chope que a gente vai escolher? Vamos mostrar aqui para nós! Pode filmar! Olha! Ah, tá! É! Deixa lá! Vamos esperar! Chique, hein! É isso aí, galera! Aí, ó! Olha a recepção que fizeram aqui para nós, ó! Para a escolha do chope! Peço que vocês fiquem com a gente aí, se inscrevam no nosso canal, ative o sininho e deixem o seu like! Deixa nos comentários aí se vocês gostaram! É daqui que vai sair o chope do casal pote! É daqui que vai sair o chope do 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 chope Obrigado.